O lançamento foi na sede do Debetran e reuniu estudantes e lideranças do setor de segurança e educação. Os livros foram desenvolvidos através de uma parceria com o Debetran e a Secretaria Municipal de Educação. A gente precisa investir em educação, a gente precisa investir solidamente em educação, porque as pessoas, as crianças educadas, as pessoas educadas, elas transformam o meio onde elas vivem. Então, a gente trazendo esse material é um passo muito importante que a gente está dando para melhorar a qualidade da educação dentro da sala de aula também. O material didático Trânsito Fundamental será distribuído para 1.500 estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental, a partir do segundo semestre. Quando você tem um material palpável, quando você tem um livro, você consegue ter uma sequência, uma contextualização maior. E as crianças, tendo esse material, que também elas poderão levar para casa, para inserir também no dia a dia com a família, as atividades também, tem algumas atividades que são propostas para se fazer em família. Então, é um trabalho que vai ser coletivo, escola e família. Para a confecção do material, o município investiu 100 mil reais. Nós vamos melhorar de geração em geração, mas é um assunto que Beltrão, Paraná e o Brasil não podem deixar de lado. É prioridade, educação no trânsito.